Oi gente, beleza? Então, hoje a gente vai trolar a Rafaela Eu acho que eu falei um pouquinho alto Mas não tem problema não, ela tá bem longe daqui Ela tá ali em casa Então Ela já deve tá vindo e eu tô aqui fora, olha Tô no ar livre Ela já deve tá vindo E eu vou trolar ela, fingindo que eu não conheço ela Bora ver a reação dela Eu vou posicionar o celular e já volto com vocês Gente, já posicionei a câmera e ela já tá vindo Então eu tenho que me apressar Oi, mamãe Não te conheço Conheço sim Conheço sim Não te conheço Conheço sim Eu não posso falar coisas estranhas Mas você não conhece Você quer uma irmã Eu não tenho irmã Qual é o que eu fiz para ele jogar? Como é que eu brinco com a desconhecida? Como é que eu brinco com a desconhecida? Aí eu nem respondo Você ia brinco com a desconhecida? Não Então Gente, ela foi pra bem longe daqui E dá pra escutar daqui O cheiro dela Ela tá bem longe e dá pra escutar Então, gente Ela ficou bem brava Ela tá ali Ela tá chorando E eu vou posicionar a câmera Sem que ela veja E aí vocês vão ver a reação dela Gente, eu acabei de posicionar Ela tá ali Escondendo o rosto Ela não quer que eu veja ela E agora eu vou lá conversar com ela O que é estranho? Que tá chorando? Primeiro Você me conhece Não te conheço não Você me conhece sim Não te conheço Você me conhece Não te conheço não Pera aí Que eu vou falar com a sua mãe Pra ver Se você Me conhece mesmo Eu vou lá e já vou Tchau Mãe, Lara Gente Ela foi falar com a minha mãe Bora lá, gente Que ela foi falar com a minha mãe Mãe, Léia Oi Que ela falou que não me conhece Deixa de besteira Ela me conhece sim Viu? Ela é sua tia Vem pra, garota Olha a Lúcia Eu te conheço não Não conheço sim Mãe, que ela falou que não me conhece Ela te conhece sim Gente Ela tá muito brava Ela já falou com a minha mãe E com o meu pai Eu acho que eu me dei mal E ela tá ali Muito brava E agora É só esperar, né? Eu acho que eu vou parar de fazer esse desafio Que ela tá muito brava Olha pra ela Ela tá muito brava Ela tá muito brava Gente, ela tá muito brava Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente, agora ela foi arrumar a briga com o cachorro E a gente Olha o cachorro lá Tá mais caro Ó, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Porque foi muito difícil de fazer Gente, tchau, gente Não, não Não, tchau, gente Tchau, gente